quando eu minto só minha boca mente quando eu vejo que quase todo mundo acredita eu tenho vontade de vomitar as pessoas estão tão acostumadas a só ouvir o que elas querem que nem percebe que olhares são bem mais sinceros que palavras só quem ouve com os olhos sabe quando aquele sim quer dizer não aquele adeus dizendo fica só quem ouve com os olhos entende quando aquele eu te odeio significa te amo e percebe que as palavras são apenas desfaces mesmo quando o corpo inteiramente os olhos dizem a verdade aumenta o tempo inteiro da esperança que alguém me descubra minto com a boca e desminto com os olhos ao mesmo tempo esse é meu segredo minto e deixo pistas para que descubram nas entrelinhas das minhas mentiras minhas maiores verdades